Auditorias recusam a obedeção para periciar em Maíos da Americana, cidade do Rio de Janeiro, Folha Prez. As empreendedorias IY e Deloitte recusaram o pedido da Justiça de São Paulo para periciar computadores de executivos da Americana para a produção de provas na ação movida pelo Bradesco contra a varejista hoje em recuperação judicial. As duas alegam conflito de interesses. A IY disse à Justiça que já havia sido contratada pela Americanas para compor comitê independente de investigação sobre a crise. A Deloitte disse apenas que segue diretrizes internas. A IY havia sido a primeira indicada pela juíza Andrea Gallardo Palma da 2ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo para acompanhar a dirigência dos computadores da varejista. Indicada como perita do caso, a advogada Patrícia Ponder aceitou a missão. A juíza autorizou busca em todas as caixas de EMAIL institucionais dos diretores integrantes do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria e Funcionários das Áreas de Contabilidade e de Finanças, tanto dos atuais quanto daqueles que ocupassem esses cargos dos últimos dez anos. A Americana recorreu da decisão alegando que o caso já vem sendo investigado por autoridades competentes e que a auditoria dos IBAIs gera risco de vazamento para a imprensa da intimidade de terceiros não relacionado ao caso. Em resposta ao recurso, os advogados que representam o Bradesco alegaram que a Americana foi palco para uma das maiores fraudes contábeis da iniciativa privada e pediu que o pedido fosse negado pela juíza. Os IBAIs também são alvo da CIVM, Comissão de Valores Imobiliários, que abriu uma série de processos para investigar a crise da varejista. Dois deles já tornaram o inquérito, o que representa um avanço das apurações. Eles investigam o uso de informações privilegiadas na venda de ações da companhia antes do estouro da crise e irregularidades contábeis da empresa. Minoritários questionam se as operações foram feitas já com o conhecimento sobre a real situação da companhia, que veio a toda do dia 11 de janeiro, quando o então presidente Sérgio Real aduciou inconsistências contábeis do valor de 20 bilhões de reais. A Americana diz ser a maior interessada em esclarecer os fatos. Em comunicar divulgado à noite desta terça-feira de 31, a propósito da medida de apreensão de caixas de IMAIL, a Americana diz afirma-se a maior interessada em esclarecimento dos fatos. De acordo com a companhia, desde a divulgação do fato relevante do último dia 11, a empresa tomou várias medidas a fim de garantir a mais estrita preservação de informações e documentos, com o objetivo de contribuir plenamente com as apurações em curso e autoridades envolvidas. A Americana cita a contratação do IBPTEC, o Instituto de Perícia Forense liderado pelo especialista Juliano Giova, e da FTI Consulting Consultoria Internacional, tendo por objeto a preservação de dados mediante cópia forense, byte a byte, com geração de código RASH, com registro em ata notarial por tabelionato de notas. De acordo com a empresa, também foram implementadas medidas internas para proteção de dados, com a contratação da ICTCS, Securitas, Consultoria Especializada em Segurança da Informação, colaborou Daniele Madurira, de São Paulo.